Eu não consigo lembrar de um momento da vida que eu não tivesse surfando Eu quero sair fora, cara, essa é a minha chance de me mandar daqui Eu sou muito bom, mano, sou o melhor da ele Eu sei que eu pareço meio mitidal quando eu falo assim, mas... Mas o que? Eu sou o melhor mesmo Eu sou o melhor mesmo E se o Cadu entrasse no campeonato e conseguisse vencer? Olha, eu... Tá rindo por quê? Não, porque o repórter aí falou em conseguir como se fosse possível você vencer como se você fosse capaz disso Eu consigo, né não? Eu consigo, não 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 Não vai ser briga Eu nunca, nunca venci nada na minha vida Eu queria me sentir um vencedor uma única vez Ai menor, não desiste nunca Corre atrás porque é isso que o vencedor faz Eu queria me sentir um vencedor Eu me entendo porque todo mundo gosta de me criticar Eu entendo porque minha mãe me critica Até porque todo mundo chega pra ela falando Ai o Cadu não quer nada, é um folgado Cadu é isso, Cadu é aquilo Cadu sou eu cara Me deixa ser eu Quando vou me deixar ser eu Eu vou me deixar ser eu Eu vou me deixar ser eu B B B B B B B B